Olá, bom dia para você conectado aqui no Jornal Dourados News. Na manhã dessa segunda-feira, a reportagem comunitária saiu às ruas do grande Guaicurus para conhecer as necessidades do povo que mora nessa região. Por aqui, a principal dor é pela falta do asfalto. Moradores relataram à nossa equipe a dificuldade de viver ou em meio à poeira ou em meio ao lamaçal. Nesse trecho, ficaram os sinais da chuva arada e moradores afirmaram que em dias de chuva é impossível sair de casa. Transitar pelo bairro é um baita desafio e acidentes em meio aos buracos ou a lama já fazem parte da rotina dessa comunidade. A reportagem completa você confere logo mais no site do Jornal Dourados News. E se você também quiser receber a nossa equipe aí no seu bairro, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp ligado na redação. O número é 679-9860-3221. Até mais!